Então, acabou agora a troca da guarda, acabaram de passar por aqui, estamos em frente ao Buckingham Palace, lugar oficial de a senhorita senhora que ela mora, aqui a fonte em frente ao Buckingham Palace, podemos ver ao fundo a Long Island Eye, oponente, granaria e guardes se afastando do dispositivo, o lugar está cheio de turistas, é isso aí, abraço!